E aí Clanchaldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Bloodstained Ritual of the Night, Metroidvania sensacional, lançado recentemente, disponível para Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox, computador. Hoje a gente vai fazer mais uma área e vamos lá. No último vídeo a gente fez o passe da estação. Ué, não salvou? Ah, pera. Muito bem, no último vídeo a gente atravessou a área do trem, fizemos o passe da estação, um negócio que deixa a gente um pouco perdido. Então a gente mostrou como fazer e pegamos uma ajuda aí do Zangetsu para atravessar a área do trem. Já pega aqui o poder do ninja, a daga voadora. Acho que a gente já tinha pego, só não salvou, viu? Está usando a espada invisível, o Silver Chariote aí de... De assombração ajudando a gente. Hoje a gente vai fazer esta área nova chamada... Como chama? Estúdio de magia subterrânea. Está usando aí das magias. Um cachorrinho, assim como o gatinho é bonitinho, tem um cachorrinho aqui. Não vai nem dar muita chance para os inimigos desta área, porque senão complica demais a gente. Ah, aqui tem um pequeno diálogo. Ah, Miriam, Dominique, o que você está fazendo aqui e tal? A Dominique dá uma despistada na gente. A conversa dela está ficando cada vez mais estranha, confesso. Por uma guria que ficava só no vilarejo lá, fazendo nada. De repente está tão longe de casa, num lugar difícil de acesso. Acho que a gente foi envenenado, hein? Tiramos aí o veneno. Os sapinhos não droparam nada para a gente. Mais um diário. Aqui contém um tanto da história. Próximo diário ficam os saves. A gente já salva aí mais um pouquinho. Olha, hoje eu acho que é pequenininha, não é grande não, viu? Sempre pegando as florzinhas. Recarregando aí nossos pontos de magia. E já é chefe, credo. Ah, vem. Olha, ele tem uma área inacessível. Ah, gente, ele não pegou o necessário. Mais pra frente só. Beleza, estamos indo ao chefe. Ele é um pouco enjoado. Não pode ficar muito perto dele. Quase não vamos, hein? Quase não vamos, hein? Às vezes ele joga o projétil. No limite, hein? Eu me movo muito rápido. Você não vai ver a minha. Tá uma boa pancada que deu na gente. Mas derrotou ele até... Fácil, né? Agora a gente pega a estabilidade dele. Atravessar a área dele. Esse raio defletor nos permite refletir nesses painéis. E ele tem acesso a áreas inacessíveis até então. Olha só. Pegamos aqui mais um aumento de pontos de vida. O nosso Silver Shihua tá acabando aí com ele. Pegamos aqui. Pegando o demônio do inferno. Fomos envenenados. Tem bastante nitrato. Aqui tem um exemplo bom de como utilizar o fragmento que a gente acabou de adquirir. Acesse aí uma área inacessível. Temos um anel. Poder de prata. Mais um diário. E agora eu vou ficar surpreso se isso aqui for... Ah, é um teleporte. Muito bem. Agora é possível vir pra esta área aqui, na Erx Machiner Librarium. E atravessá-la com tranquilidade. Muito bem. Chegamos aí no Erx Machiner Librarium. Agora é possível a gente refletir por esses painéis. E acessar áreas até então inacessíveis. Pra cá que eu saiba não tem nada. Porque a maioria é um pouco diferenciada. Vamos manter aí o teleporte. Olha só um dragãozão. Vamos trocar aqui o nosso... O tapenho em chamas pra enfrentar o dragão. Equipamento de ouro. O equipamento de ouro. Enquanto não tem como acessar estas áreas. A cadeira era um inimigo, muito bem. Talvez tenha um save aqui ou uma troca de área. Nem um, nem outro. Que bom. Vamos explorar um pouquinho esta área que já foi explorada antes, mas não completamente. Capacidade de balas aumentadas. Perícia de arma de fogo aumenta o dano de arma de fogo. Legal, hein? Vamos colocar o terno. Não sei qual é a intenção, mas vamos. Que bom. Mogueira. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no equipamento, porque eu acho que a gente tem um anel melhor agora. Não, não temos. Vamos lá. Vamos lá. Calma, a gente está indo bem. Vamos tomar um leve dano. Isso é o que? Uma chave celeste necessária. Tudo bem. Perfeito. Perfeito. Achamos um save. A gente explorou meio porcamente esta área. Mas vamos salvar. A gente explorou mais um pouco só para dar os 35%, pelo menos 5% da exploração aí. Por vez. Encontramos a sala de um chefe, mas a gente não esperava, viu? Estou sentindo aqui questão pra descomprar o noel. Oh, não vai ter seu Letran foi Полirinho. O миллиon estão descambiSwitz Rel brevemente. O marido está felizes, mas o inimigo está fechando você. A gente���a só начала escolar. Eu acho que alguém deixa seu Hogg changes that you'll catch on deck. Um monte de dois nos erros. Um monte de um sniff... Uhum! Uhum! Um monte de um�hum camper. Há um monte de um Morro pra trás que ciências. Perfeito de um Prouderencia. Está muito próximo da gente, né? É um chefe tão simples, tão simples que eu até posso desconsiderar É tipo um segundo chefe da Ex Machina E aqui a gente já tem uma troca de ambientes Salão do Ocasio Muito bem, vamos encerrando o vídeo por aqui Depois de enfrentar um chefe meio, sei lá Não vou nem considerar esse dragão-chefe, foi muito fácil mesmo Pegamos aí a habilidade de se projetar por espelhos E foi isso Então vamos ficando por aqui No próximo vídeo a gente explora melhor essa sala do Ocasio aqui Ou podemos até voltar na sala anterior e dar uma exploradinha mais caprichada E eu acho que é isso então pessoal Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal Adorei os nossos vídeos A gente está fazendo Bloodstained completo Eu acho Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim que eu gosto de vídeo de amizade E aí E aí E aí E aí